Para mais uma encadenação bem bacana, então no link da descrição estão as medidas e ferramentas, então eu laminei a capa e contra capa com vinil adesivo transparente e a lombada, e aí colei a capa, retirei os cantinhos com o fio de cabelo e fechei as partes do nosso projeto, tá? Tem um e meio aí de espaçamento aí para a gente fechar as partes do nosso projeto, tá? E fiz a mesma coisa com a capa e na contra capa, tá gente? Então, é bem fácil de fazer esse projeto, tá? E aí fiz o fechamento e ficou dessa maneira. A lombada eu dobrei no meio e aí eu furei na encadernadora e depois eu vinquei, tá gente? Aí também fiz aí a furação do miolo da agenda. E eu deixei uns centímetros e vinquei, tá? Fiz um vinco de um lado, dobrei, deixei mais ou menos um centímetro do outro lado e vinquei. Ficou dessa maneira a nossa lombada, tá? E aí eu usei a fita dupla face fabulosa, que é vendida lá no site da Cardenha, tá? No estúdio Oficiá. É próprio para encadenação, tá gente? Então, não vai descolar, porque é uma fita própria para encadenação. E aí, posicionei na capa e colei. Eu usei essa fita dupla face, porque cola junto com vinil não vai colar, tá? Então, fica essa dica dessa fita, tá? Própria pré-encadenação. Vou deixar bem ressaltada aqui para vocês. E aí, coloquei a folha de guarda. E lembrando, gente, que a lombada, essa estrutura da lombada laminada, ela não vai rasgar, tá bom, gente? Porque não tem tanto movimento assim no meio, tá? Então, pode fazer tranquilamente que não vai rasgar, dessa maneira que eu estou fazendo, tá? E aí, posicionei o airou. Esse airou é de uma polegada para esse tipo de agenda que eu estou utilizando, que tem a venda lá no site da Karina, no estúdio Oficiá, ok? Aí, posicionei o airou na capa e a gente vai fazer o fechamento, tá? Feito o fechamento do airou. Então, tá prontinho aí o nosso projeto, tá? E aí, é só colocar o elástico se você quiser. Fiz a marcação, pulei com a big bite e coloquei o ilhose. Então, ficou assim, gente. É bem simples esse projeto. Não é uma aula, tá? É só uma ideia. E a partir daí, vocês fazem como vocês quiserem. E esse é o projeto final. Olha que lindo que ficou, gente. Bem bacana. Você pode estar fazendo com furo redondo. Esse eu fiz quadrado para vocês verem que é possível também, tá? Então, vou abrir para vocês. Vocês podem perceber que não tem tanto atrito assim de movimento no meio, tá? Então, podem fazer tranquilamente. Se quiserem fazer com papel impresso, tá? Lembrando que o papel de crepe, porque geralmente tem 180 de gramatura, tá? Então, fica aí a dica para vocês. E como eu disse, vou deixar nos comentários, na descrição, todo o material que foi utilizado, ok? E também as medidas deste projeto. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. E aí E aí